O Jornal da Clube flagrou uma infestação de ratos em um recinto do Bosque Zoológico de Ribeirão Preto. Esse fato acende agora o sinal de alerta de especialistas em relação ao risco de doenças. A situação é flagrante. Na vitamina servida aos tamanduás, a quantidade de ratos impressiona. Os animais saem de buracos no chão espalhados por todo o recinto e aproveitam a pouca movimentação para buscarem o alimento. É perigoso não só para quem trabalha, mas para quem vem. Eu estou com criança aqui, às vezes ele vem e esses bichos mordem. Aí é meio perigoso, acho que tem que ter um controle. É uma questão de reparar, igual agora a gente viu um rato saindo dali correndo para lá. Repare que os animais estão bem alimentados e correm de um lado para o outro dentro do recinto. O fato acendeu o sinal de alerta de especialistas, que são claros. Ratos são perigosos e podem causar uma série de doenças. A primeira é a leptospirose, que é uma contaminação que ocorre na urina do rato. A outra é o antivírus, a antivirose, que é aí que acontece. As secreções, saliva, fezes, urina, elas podem se solidificarem, essas secreções, ficarem expostas no ar e a gente está nesse ambiente, acaba inalando. E a outra, que foi conhecida muito, é a peste negra. A bióloga, ouvida pela reportagem, explicou que o controle dos ratos é bastante difícil e que eles se adaptam bem a ambientes iguais ao bosque. Eles se alimentam de uma gama muito grande de alimentos, né? Eles são generalistas, se alimentam de qualquer coisa que tenha ali, qualquer recurso que tenha no ambiente. E segundo, que eles se reproduzem muito rápido. A gestação dura pouquíssimos dias, os animais se reproduzem o ano todo, então a proliferação é realmente muito rápida. Por um celular, nós também flagramos a presença de roedores dentro do recinto. As imagens foram feitas após as quatro e meia da tarde, quando o movimento dentro do zoológico começou a diminuir. Após o flagrante dos ratos, nós conversamos também com os profissionais do bosque e eles disseram que o controle de fato é feito e que a grande dificuldade está justamente aqui, no recinto, onde ficam os tamanduás, pois os ratos gostam bastante da vitamina servida aos animais. Nós voltamos ao bosque e vimos que de fato os funcionários responsáveis pela limpeza dos recintos usam equipamentos de proteção, além de serem vacinados com frequência. Além disso, o zootecnista do bosque explicou que o controle é feito o tempo todo. Obviamente, como eles são prolíferos, se reproduzem muito rapidamente, às vezes, um ou outro recinto, eles acabam reproduzindo um pouco mais. Você não pode estar fazendo isso de uma maneira sem controle, com muito critério, para acabar não afetando os outros animais. Caixas com veneno específicas para roedores estão espalhadas por todo o bosque. O veterinário responsável pelos animais confirmou que a situação é pior justamente no recinto dos tamanduás, em função do gosto pela vitamina que é servida. Disse ainda que os buracos não podem ser tampados, pois os ratos podem sair por outros lugares, dificultando o controle. Por fim, explicou que o trabalho precisa ser feito aos poucos, pois a diminuição drástica de ratos pode ocasionar um efeito inverso, mais alimentos para menos roedores e a consequente multiplicação dos mesmos. Por ser uma espécie que vive em colônia, eles têm um crescimento com relação à oferta de alimento e a quantidade de animais na colônia. Vamos supor, se a gente tem 10 animais, a gente elimina 9, esse animal que sobrou vai se juntar com outros animais e aumentar ainda mais a colônia. Em vez de 10, a gente vai ter 20, 30, 40. Davi Florin para o Jornal da Clube.